A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deus, porque as minhas já não me alcançam. Deixar-me cuidar de Deus, o que eu não posso mais cuidar. Confiar a Ele nos teus sonhos. Deus, porque as minhas já não me alcançam. 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 Eu espero que estarem aqui presentes neste dia mais feliz da minha vida, a minha união com a minha mulher. Mulher, vou precisar dizer. Mulher, obrigado a todos vós. É um sentimento profundo. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL